Música Edição extra aqui na TVA, a TV pública de Santa Catarina, que traz as informações do que acontece no Parlamento Estadual e interessam diretamente a você catarinense. Hoje no programa recebemos a visita dos jornalistas Marcelo Espinosa, aqui da TVA, da casa, né? E também dele, que dispensaria qualquer tipo de apresentação, mas a gente tem que seguir o protocolo do programa. João Paulo Messer, jornalista do Grupo ND de Criciúma e da Rádio Eldorado, também conhecido como JP. Eu ainda vou esquecer dessa parte, mas hoje eu vou manter o JP. Bem-vindos ao programa e a gente começa diretamente falando de um assunto que tem impactado diretamente um dos setores mais relevantes da economia catarinense, a suinocultura. A Comissão de Agricultura da Assembleia recebeu produtores do setor, principalmente os produtores independentes, né? E para discutir o assunto mais difícil que a gente vive nessa área, a crise na suinocultura. Até porque esse ano não tem nem aquela crise fabricada, a crise que vem da Rússia, né? Todo ano tem... A Rússia inventava um motivo para dar uma freada na compra de carne suína, carne de produtos e derivados suínos de Santa Catarina. Esse ano com a guerra nem isso ela fez, ainda, né? Mas a pergunta que eu digo para vocês, João Paulo Mestre, você que está numa região que é muito forte nessa área da suinocultura, tem solução para o problema dos suinocultores independentes? Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio do convite estar aqui, a você, Marcelo. Situação extremamente difícil e de pouca esperança para os produtores, os chamados produtores independentes. E eu estou aqui na região do sul do estado, onde nós temos o maior número de produtores independentes. O Próximo Norte é uma cidade que tem um número muito grande de produtores independentes. Primeiro, para o nosso telespectador entender, esses produtores independentes são aqueles que não estão vinculados a nenhum dos frigoríficos, que oferecem subsídios desde a construção dos fiqueirões, se conhecidos aqui, inclusive o material genético para essa melhor produção, o fornecimento de insumos, todos os insumos necessários para a produção destes animais. Esses independentes atuam fazendo a compra no mercado, às vezes associados a pequenas cooperativas, com outras alternativas que não o chamado sistema cooperável. E isso aqui no sul é mais forte, nessa questão dos não cooperados, do que na região oeste do estado, por exemplo. E estes produtores, pontualmente, é que estão enfrentando maiores dificuldades. Porque a falta, a ausência do milho, a ausência, em especial, o item nido. Hoje, nós temos uma diferença de produção, no custo de produção e o custo de venda, chega a um percentual que inviabiliza muitas propriedades. E aí, quando você me pergunta se há perspectivas de uma intervenção da própria Assembleia Legislativa para modificar isso, eu, particularmente, daquilo que conheço do segmento aqui, não vejo com boas perspectivas. Porque essa é uma intervenção no mercado, essa é uma intervenção que precisa ser feita muito além de uma legislação pontual no estado de Santa Catarina. Então, foge a condição normal de uma criação, de uma determinada lei que possa beneficiar esse segmento. É um grito de socorro que esse segmento está dando e que sinaliza os próximos anos de uma diminuição muito grande do número destes produtores, ou seja, as matrizes que agora estão produzindo animais, eles vão para o abate e também essas matrizes vão para o abate. Ou seja, nós não teremos mais a mesma escala de reprodução, justamente porque fica inviabilizado esse segmento. Então, muito em breve, nós vamos ter uma diminuição desses produtores independentes, vamos ter uma diminuição da produção da carne suína. Eu, particularmente, ouvi várias pessoas aqui e poucos me deram alguma expectativa de que, por exemplo, uma intervenção através de uma legislação criada pela Assembleia possa resolver esse problema. A economia afeta diretamente esse segmento e mais pontualmente o produtor independente, Roberto. É uma situação bastante delicada. Eu te pergunto, você está um pouco cético com a tentativa de solução dessa situação? Bom, eu estou bastante cético, sou cético nesse sentido, porque é uma questão de economia, é uma questão de... Nós temos aqui um conflito, inclusive, de estratégias de mercado. Nós estamos tratando de um segmento que vem crescendo muito, que é o do produtor conveniado com esses grandes frigoríficos e o produtor independente. O chamado integrado, não é? O chamado integrado. O integrado, não é? Então, o que esse integrado pode ter de política diferente em relação ao integrado, aliás, ao individual, aquele proprietor, o independente do cooperado? Me parece que podemos ter alguma solução, mas que qualquer solavanco aí na economia não nos traz perspectivas muito boas, não. Não sou animado com uma solução para esse problema, não. Marcelo Espinosa, você que vive o dia a dia da Assembleia Legislativa, evidentemente que essa batida na porta dos gabinetes superou aquilo que os próprios deputados imaginavam. E aí nós temos essa situação que o Mestre bem explicitou. Nós temos uma estrutura muito bem montada do ponto de vista empresarial, cooperativista no Oeste, no Meio Oeste do Estado, e temos uma situação de independência, que deveria ser uma alternativa no Sul, mas que hoje carece de todos esses pequenos detalhes que ele enumerou. O que os deputados têm dito desse assunto, meu amigo? Seja bem-vindo também. Obrigado, Roberto. Saudação especial a você, ao Mestre, a quem está nos acompanhando. Olha, os deputados demonstram muita preocupação com essa questão, principalmente pelo fato de que a sua unicultura tem um peso muito grande na economia de muitos municípios, em especial pequenos municípios, e também na sobrevivência de muitos pequenos agricultores, pequenos produtores. Essa reunião de quarta-feira, reunião desta semana, na realidade foi uma espécie de início de uma mobilização maior, que vai envolver diretamente o Poder Executivo e o setor produtor, no caso a sua unicultura independente, para tentar encontrar uma saída. A questão importante que eu destaco, Roberto, e o Mestre tocou nesse ponto muito bem, é uma questão agora de autorregulação do mercado. Por quê? Em 2018, nós tivemos um problema sério na China com o rebanho suíno, que impactou na redução daquele rebanho. Aliado a isso, a esse aumento de procura da China por carne fora do mercado chinês, e o Brasil foi um desses lugares procurados, gerou uma motivação de maior produção de carne suína e impactou, por exemplo, no número de matrizes, que são os animais que dão origem ao rebanho, vamos dizer assim. Passou, por exemplo, em questão de dois anos, de 420 mil matrizes para 760 mil matrizes. Ou seja, houve uma produção muito grande. E esse é um dos apontamentos feitos pela Associação Catarinense de Criadores de Suíno, como um dos problemas. Ou seja, o rebanho cresceu muito de forma desordenada e agora o que está valendo é a lei do mercado. Ou seja, você tem muita oferta para uma demanda que não está tão grande e impacta no preço final do produtor. Qual é a saída que pode existir aí? O Mestre falou a respeito de se ver com dificuldade essa questão. Realmente é um cenário difícil. Mas a Assembleia vai procurar intermediar junto ao Poder Executivo algo no sentido de que é possível, que é mexer com o tributo. Ou você reduz a alíquota de ICMS, ou você dá um crédito para o produtor independente. Porque realmente, mexer no mercado não dá para fazer muita coisa. Agora, algo precisa ser feito, porque a sobrevivência de muitas famílias depende disso aí. E nós estamos falando, neste momento de crise, a palavra é forte, mas cabe muito bem para a questão da suinocultura independente, principalmente do sul do Estado. Mas nós estamos falando de assuntos recorrentes, como a questão do milho, insumo fundamental. E aí tem a questão da ferrovia que não sai. Se não sai a centro-oeste e norte, não sai também a famosa ferrovia do frango que passaria aqui pelo oeste de Santa Catarina, que poderia ser a do frango e do suíno, porque é o mesmo insumo para as duas culturas. O que nós podemos imaginar agora, como pressão legislativa, num ano eleitoral, já que teremos muitos candidatos à presidência viajando por Santa Catarina, pedindo voto, nesse momento para tentar reestruturar alguma coisa, já pensando nos próximos governos. Porque nós estamos num ano definitivo para as atuais administrações e nenhuma medida conjuntural vai ser tomada, e você coloca muito bem, Marcelo, em função do mercado. A autorregulamentação do mercado é importante. Nós estamos falando de economia na veia. Não tem como você mudar. Quer dizer, o indivíduo sempre vai procurar quem lhe dê maior lucro e quem lhe dê maior quantidade de produto. Isso não muda nem em tempos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Há condições da gente imaginar que vamos ter uma política diferenciada para o setor do agronegócio nessas questões pontuais, Messa? Veja a situação que está a Assembleia Legislativa, os deputados, a Comissão da Agricultura, que está... Eu conversei, inclusive, com o deputado Zé Milton Schaeffer a respeito disso. Veja que nós temos dois segmentos aqui, e um deles está mais duramente afetado, que são os produtores independentes. Mas o produto que eles oferecem ao mercado é o mesmo, é o suíno. Um trabalha integrado, um sistema com uma cobertura melhor e outro trabalha de maneira independente. Agora vamos criar que tipo de linha de subsídio, por exemplo, apenas para o produtor independente? Como não atender o produtor integrado? Então, é difícil quando o produto é o mesmo, apenas o sistema de operação dessas propriedades é diferente. Como enquadrar isso num processo de subsídio? Então, por isso, a minha perspectiva não é muito otimista. O Marcelo colocou bem. É a questão de mercado. O mercado regula essa situação. E aí tem uma linha de produção com uma condição melhor, com uma carga menor de custo, competindo com uma de carga maior. Ou seja, a diferença maior está aí. E não na criação específica de um incentivo pontual aqui ou ali. Alguém já chegou a fazer uma sugestão prática que possa atenuar, além da questão tributária, Marcelo? Alguém que chegou nessa reunião da Comissão da Agricultura, estava presente o secretário da Agricultura do Estado, o ex-secretário da Agricultura, que voltou à Assembleia, Altair Silva, do Progressistas. Alguma alternativa que possa parecer, não uma solução mágica, mas pelo menos um paliativo para a situação? O presidente da comissão, José Milton Schaefer, deputado José Milton Schaefer, que o mestre citou, comentou durante a reunião sobre a possibilidade de se criar uma espécie de plano de subsídio, de custeio para a produção desses animais. A questão é que a gente precisava entender que isso seria uma medida paliativa, como você mesmo disse, uma medida temporária, rápida, necessária por esse momento de urgência. Agora, é importante a gente destacar, Roberto, que a gente está num ano eleitoral e existem muitas vedações impostas pela legislação eleitoral a questões desse sentido, inclusive a questão tributária. Então, se for algo que tem que ser feito, tem que ser feito o quanto antes, porque, dependendo do período, não poderá ser feito em função das restrições que a legislação eleitoral impõe. Agora, repito, isso que o mestre disse é uma questão de mercado. Isso aí é complicado, você entrar nessa questão de mercado, de autorregulação do mercado, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem a subsistência de muitas famílias e que acaba impactando a economia de municípios pequenos. é um cenário bem complexo aí pela frente. Roberto, uma intervenção, por exemplo, através de um banco de fomento, uma alternativa dessa maneira, criando uma linha específica de crédito para esses produtores, pode ser uma alternativa que venha a ser encontrada para... Mas isso é apenas estender a dificuldade desse segmento. Não é uma solução em definitivo. Muitos desses produtores independentes, hoje, não estão nem em condições de oferecer uma garantia para buscar esses investimentos, esses financiamentos. Ou seja, é uma equação, creio que das mais difíceis que a gente tem pela frente, Roberto. Essa aqui é a equação que nunca fecha, né? Não é aquele cálculo de contador que termina em zero sempre, né? Essa equação não fecha, porque se você der uma ajuda essencial para o produtor independente, aquele produtor integrado, ele vai querer também, porque é uma solução para o setor. É isonomia e é uma solução para o setor. Já falamos sobre isso, quer dizer, os dois vendem o mesmo produto. Quem compra carne de suíno nos supermercados não pergunta assim, ah, mas essa aqui veio de produtor independente ou veio de integrado? Veio da grande empresa, do grande setor, ou veio de setores mais flexíveis e tal, que podem praticar outro preço? Porque hoje o independente não tem nem condições de praticar um preço menor, porque o custo de produção dele também é elevado. chegou no brete. E não é só essa questão do segmento, não é só a suínocultura que passa por isso. Tem outros segmentos, até mais na área agrícola mesmo, na plantação, que também passam por isso. E volto na questão do milho. Esta aí, olha, quem encontrar uma solução para trazer o milho do centro-oeste com um custo menor para o sul do Brasil, que também não parece que não tem muito interesse, até porque as plantas de produção lá do centro-oeste já estão utilizando parte do milho e não tem muita vontade de espalhar. Nós teremos que trazer uma solução para essa questão logo, logo. Esse assunto também dos insumos chegou a ser tratado nessa reunião, Marcelo? Não diretamente, viu, Roberto? Porque a preocupação maior foi com o cenário como um todo. pontualmente não foi muito tratada essa questão dos insumos para o setor da suínocultura. Embora isso seja um problema clássico, é algo que não é de hoje. Quando você tem problema de quebra de safra ou então de um consumo muito grande de milho, isso impacta nesse milho que é utilizado para a manutenção, para a alimentação do rebanho, isso é um problema meio que constante. Mas especificamente nessa reunião de quarta-feira, nessa reunião que tivemos esta semana, não foi tratado especificamente, não, sobre essa questão dos insumos. É uma preocupação constante do setor. Roberto, Marcelo, tem uma questão. Quando um segmento faz uma reivindicação, muito comumente ele já vem com uma ferramenta pronta, sugerida, para que ela seja implementada de alguma maneira. Não é essa situação que nós estamos tendo na crise do setor de suínocultura. é um grito de socorro coletivo, por uma situação delicada, consequência dessa situação econômica toda, é vivenciada. Então, não tem apontada aí uma solução. Ora, vocês criem essa alternativa aqui, que é isso que nós estamos precisando aqui. Não. O segmento está dizendo o seguinte, nós estamos sofrendo aqui, o custo de produção é maior que aquilo que nós conseguimos obter no mercado. E você colocou aí a questão do milho, uma ferrovia, uma alternativa nesse sentido, só que nós temos hoje uma produção que já não atende toda a demanda. Ah, então, lei da procura, lei da negociação também. Esses integrados têm uma possibilidade de uma negociação diferenciada em relação aos produtores, aos menores produtores. É um difícil equação ainda. É verdade. A porca vai torcer o rabo literalmente aí. Não, e aí para fazer mais uma analogia desastrosa em cima do assunto, não é o teu caso, foi muito bem colocada a tua analogia, mas a desastrosa minha, a corda está esticada, né? E não é no pescoço do animal, é no pescoço do produtor. Infelizmente é isso. E a gente está passando por um tempos de recuperação, ainda de recuperação, vindo de dois anos de forte combate a uma pandemia, que ainda não virou endemia, né? Ninguém tem coragem ainda de transformar em endemia. E a gente também vive uma situação econômica delicada no mundo, com aumento inflacionário, não só por essas razões que a gente já colocou da pandemia, mas também por uma guerra inventada lá pelo seu Vladimir Putin, né? É uma situação bastante que colocou o mundo em xeque, né? E tem uma situação, a visão de consumidor, vamos dizer assim, se você olhar o preço da carne de porco na gôndola do supermercado, ela está muito competitiva perante as demais proteínas. O ovo subiu muito, a carne de gado, a carne bovina nem se falha, o frango também aumentou. Só que parece que nem esse preço mais competitivo parece que está trazendo algum benefício, surtindo algum efeito positivo para o setor. Talvez se você não ganha na margem de lucro, você ganha na quantidade que você vende. Mas as dificuldades do suinicultor independente são tão grandes que realmente nem mesmo esse preço mais competitivo da carne de porco na gôndola parece estar refletindo na realidade do setor. É, alguns especialistas já arriscam que o momento geopolítico mundial, a Rússia e a Ucrânia são compradores de carne suína de Santa Catarina. E isso também prejudica, porque vai represar em algum momento e a carne suína que já era destinada para exportação, aí pensando em larga escala, ela vai ter que se voltar ou para outros mercados internacionais ou para o próprio mercado interno. E aí vou usar a expressão do Messa, aí a porca vai torcer o rabo mesmo. No ano de 2020, por exemplo, não muito distante daqui, Roberto, foi um ano em que a situação foi bem diferente. Se acendeu uma perspectiva no final da pandemia de melhores dados que mostravam uma perspectiva melhor para o setor de sonicultura. Estou dizendo isso porque andei buscando no curto espaço de tempo qual era o período que nós tivemos melhores momentos. Até 2020, o cenário da produção independente era extremamente favorável. De repente, a gente teve uma guinada também com todo esse cenário de pandemia, mudança na economia toda, mudou bastante, duramente atingido. se a gente fizer uma análise dos dois primeiros meses de 2020, considerando que nós vamos ter os primeiros efeitos no Brasil práticos da pandemia a partir do lockdown que começou por Santa Catarina no dia 17 de março, a gente pode ver que a tendência da economia era de crescimento. É uma economia mundial, não estou falando só de Brasil. havia um otimismo bastante grande no mercado porque nós vínhamos do primeiro ano de um novo governo na República, nos Estados, era uma época de índices muito positivos do ponto de vista econômico. E aí veio a pandemia e deu aquela... Eu acho que nem foi uma ducha de água fria, foi um tsunami de água fria que acabou suplantando muitos projetos inclusive econômicos no Brasil. Mais alguma consideração sobre essa questão da crise da suinocultura, meus caros convidados? Apenas chamo atenção para esse fato de um curto espaço de tempo, se a gente olhar planilhas que foram apresentadas para os deputados do Deputado de Custos de Produção da Suinocultura em várias regiões aqui do Estado, mas pontualmente nos produtores individuais, teve uma mudança muito grande nesse gráfico. Só tinha um custo operacional que era muito menor do que o custo operacional que hoje está aí. E nessa questão específica de custos, só existe uma forma de fazer uma intervenção. Uma intervenção com subsídio, mas aí você vai subsidiar apenas uma linha de produção, o mesmo produto não tem como ter essa mesma política de atenção, então, por isso, o meu ceticismo em relação a uma solução de fato para o segmento que esteja às mãos dos parlamentares da Assembleia hoje. Pois bem, esse assunto não termina hoje, né? Nós poderíamos discorrer sobre ele eternamente, se fosse possibilidade humana de conseguir. Mas nos próximos segmentos aqui do Edição Extra, nós vamos tratar de dois assuntos que dizem diretamente a um dos problemas sociais do Brasil que é a pobreza. O programa SC Moradias, cuja MP foi admitida pela Assembleia, e também o primeiro encontro catarinense do terceiro setor que propõe uma unificação das plataformas de atendimento às pessoas mais pobres. Nós já voltamos aqui com Edição Extra pela TVA. Até já! Edição Extra aqui na TVA, o programa da TV Pública Catarinense que mostra os assuntos discutidos pelo Parlamento Estadual que interessam diretamente a você, cidadão. E agora nós vamos falar de um assunto que ainda é um dos grandes problemas da nossa chaga social no país, né? Não conseguimos ainda debelar. É a questão de captação de recursos, instituições que trabalhem, não só o Estado, mas outras instituições que trabalhem no combate à pobreza, à fome e a outros problemas que afligem o brasileiro, agravados, evidentemente, por dois anos de pandemia, que foi a questão do desemprego e agora ainda nós temos essa inflação mundial. A deputada Paulinha da Silva do Podemos promoveu uma reunião que pretende sensibilizar entidades públicas e privadas de todos os segmentos para criar uma plataforma única que reúne todas as organizações não governamentais do Estado. É uma série de medidas para que fomentem a captação de recursos para essas instituições. Nós estamos falando do mesmo problema, atender aos mais pobres, os mais carentes. Eu não gosto de usar a palavra carente porque ela pode ser também ligada ao sentimento, ao comportamento, mas são pessoas que realmente têm suas carências. Vocês acreditam que a gente vai conseguir envolver, quando a gente fala de terceiro setor, a gente não está falando do poder público, mas está falando de uma outra área que abrace essas questões sociais e crie um grande cobertor ou até um grande colchão, para usar a analogia, de proteção a essas situações mais delicadas da sociedade? Seu Marcelo Espinosa. é um desafio grande, não é, Roberto? Mas, na realidade, é o caminho melhor que a gente pode encontrar. É um atalho. Sim, sim, é, porque, na realidade, o que acontece hoje? Você tem inúmeras associações, entidades de terceiro setor, igrejas, associações de moradores, ONGs, várias outras, que realizam atividades diversas espalhadas pelo Estado, só que elas atuam geralmente de forma individual. Elas não estão congregadas ou não estão sobre um guarda-chuva, vamos dizer assim, que ofereça um apoio com relação à capacitação, a como acessar recursos ou a otimizar, otimizar, otimizar mesmo o trabalho que é desenvolvido. Então, essa reunião que teve na Assembleia, essa iniciativa que partiu da deputada Paulinha, foi no sentido de realmente criar uma coalizão entre poder público e terceiro setor de tal forma que o poder público ofereça ao terceiro setor o apoio necessário para que o terceiro setor possa não só continuar desempenhando as suas atividades, mas aprimorá-las. Até porque a gente tem que levar em consideração que o Estado, em nenhum lugar do mundo, vai ser onipresente. E é bom até que não seja. É importante que haja mobilização da sociedade por meio do terceiro setor para ajudar a própria sociedade a lidar com as suas dificuldades. O Estado nunca vai conseguir ser provedor de tudo como algumas pessoas idealizam. Já existe na Assembleia, inclusive, um projeto de lei do poder executivo que cria uma política estadual de incentivo ao terceiro setor. Nesse sentido, de criar algo permanente que faça essa união entre o poder público e o terceiro setor para que um ajude o outro e assim você possa melhorar a prestação de serviço, essa prestação de serviço tão importante que é feita pelo terceiro setor. Nós temos em Santa Catarina, cada uma das nossas regiões tem lá as suas instituições que fazem o trabalho porque as dificuldades aqui do oeste, do norte, onde quer esteja, na grande Florianópolis se assemelham. Apenas a forma do enfrentamento disso é que muda um pouco. A minha preocupação é que gerar um sistema para integrar hoje é necessário que se faça isso, entretanto, essas instituições elas não podem perder esse caráter de solidariedade que elas conseguem provocar em todo o cidadão que de alguma maneira é contribuinte para essas ações. ou seja, dependendo do modelo que nós criarmos aqui, vamos ter um entendimento de que está se dispensando aquela intervenção individual de determinados setores da sociedade e repassando isso para o Estado. Então, esse é o cuidado que me parece precisa existir, é necessário que, e aí o Marcelo coloca a existência já de uma preocupação nesse sentido que são os recursos repassados para várias entidades. Aqui mesmo no Sul nós temos algumas instituições que com grande frequência são contempladas porque elas estão melhor organizadas, melhor estruturadas, buscam os recursos com maior facilidade e outras nem tanto por falta de documentação, todo esse processo burocrático. E qualquer sistema que a gente criar, integrar esse sistema terceiro setor vai ser necessário que ele se adeque a uma documentação mínima necessária a um sistema ao qual o Estado tem de alguma maneira também um controle ou pelo menos uma segurança nesses repasses. Então, espero que isso não se crie uma situação burocrática ao extremo que gere o desestímulo na ação de muitas dessas entidades, mas que é necessário organizar é... Nós não estamos voltando àquela máxima de pensar global mas agir local porque o grande trabalho de ONGs, o grande trabalho de instituições beneméritas ou filantrópicas é a ação localizada onde elas estão mantidas, onde elas funcionam. A gente tem grandes instituições internacionais como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras que são instituições que trabalham o global mas agem localmente em crises e nós temos essas instituições principalmente as igrejas e as ONGs elas agem estabelecidas em questões territoriais até menores ou cidades ou bairros ou comunidades onde existe vulnerabilidade social e aí eu dou um exemplo todo esse trabalho que foi feito para a questão de fornecer estamos falando do século XXI para jovens e mulheres absorventes para você acabar com a pobreza menstrual estamos falando do século XXI nós estamos dando o mínimo de dignidade para as pessoas mas é uma questão também que envolve mobilização porque se ninguém se mobilizasse o problema ia bater ele teve que virar um problema de saúde pública comportamental de integração social de meninas que não iam para a escola ou mulheres que não iam trabalhar porque não tinham essa proteção para uma situação orgânica para ela se transformar num fato um fato jurídico inclusive com políticas públicas para isso então estamos falando da mesma coisa no pensar global e no agir local há um aspecto também que a gente precisa deixar claro quando você fala em criar essa espécie de política estadual de incentivo dessa participação maior do poder público dessa articulação maior dele com o terceiro setor não seria digamos assim uma estatização do terceiro setor não se trata disso se trata de que o poder público dê as ferramentas que sejam necessárias para que o terceiro setor execute da melhor forma possível e tenha o melhor alcance possível as suas ações vou citar aqui um exemplo você tem uma série de projetos sociais espalhados por todo o estado nos municípios muitas vezes existem recursos financeiros para esses projetos sejam recursos públicos por meio dos fundos da infância e da adolescência nos municípios e o fundo estadual como também recursos que entidades privadas oferecem e qual é o problema muitas vezes essas instituições do terceiro setor não tem capacitação não sabem como elaborar um projeto para acessar esses recursos o estado entraria como parceiro nesse sentido oferecendo o conhecimento a capacitação necessária para que essas entidades do terceiro setor conseguissem elaborar projetos para acessar esses recursos sabendo o estado sendo ele conhecedor das leis e de toda a estrutura burocrática que existe orientando o terceiro setor da melhor forma de qual é a forma correta sem cometer erros sem de repente ser acusado de uma pilantropia como pode às vezes acontecer usando um termo jocoso aqui que muitas pessoas utilizam mas seria nesse sentido mais realmente de organização e também ao mesmo tempo de você mostrar para a sociedade quais são as entidades que serviços elas prestam como elas podem agir que muitas vezes uma organização uma entidade ela age de forma sozinha solitária e ninguém sabe às vezes muito bem da atuação dela não sabe nem para que que ela existe e ela se eventualmente se mostrar colocar-se perante uma rede organizada como pretende o estado ela pode chamar atenção de digamos assim investidores sociais pessoas interessadas em fazer doações para essa entidade então o objetivo é nesse sentido claro que no discurso é tudo muito bonito a prática é outra mas acredito eu que estamos indo pelo caminho mais correto colocar um outro assunto que tem tudo a ver com essa questão de vulnerabilidade social pessoas que vivem em situação abaixo da linha da pobreza se é que a gente pode estabelecer isso como um critério e não somente como um discurso mas a Assembleia Assembleia os deputados admitiram a medida provisória que instituiu o programa SC Mais Moradia que é justamente voltado para as pessoas que estão nesse enquadramento social eu sou do tempo da Coab que nasceu a Companhia Estadual de Habitação cada estado tinha a sua que era uma companhia uma empresa estatal que criava oportunidades para fomentar exatamente isso instituir grandes conjuntos habitacionais sejam eles horizontais ou verticais que pudessem reunir pessoas com baixa renda ou até renda nenhuma há um mérito nisso da gente também mas voltamos àquela questão estamos no século 21 discutindo o assunto que é como a pessoa pode viver sem ter um canto para voltar é uma situação bastante delicada esse programa ele tem uma certa ousadia mas ele também tem uma cobertura de necessidade não é o Marcelo é a impressão que dá Roberto é que o estado de Santa Catarina está recomeçando está reinstituindo uma política habitacional a gente você falou muito bem existia a Coab ela foi extinta no começo do primeiro do segundo governo de Raimundo Colombo na década passada e o estado praticamente ficou sem nenhum órgão sem nenhuma estrutura capacitada para fazer esse tipo de política habitacional claro a gente precisa levar em concentração uma série de fatores na metade dos anos 2000 até mais ou menos 2015 a gente teve um momento econômico muito diferente no Brasil inclusive teve como novidade a chegada do projeto Minha Casa Minha Vida e também teve iniciativas voltadas à construção para a casa de famílias carentes isso aí de certa forma acabou meio que deixando a Coab num primeiro momento sem muita atribuição mas esse programa que o governo está instituindo por meio de medida improvisória que é o SC Mais Moradia ele é um projeto importante é um programa importante embora ele ainda seja um pouco tímido porque a quantidade de casas que vão ser construídas nesse primeiro momento parece ser pequena são 15 casas por município inicialmente serão atendidos de forma preferencial os 61 municípios com menor índice de desenvolvimento humano e aí são municípios do estado todo não são só municípios das regiões mais carentes como o Planalto Serrano a região do Contestado e no investimento inicial de 70 milhões parece ser pouco realmente dá a impressão diante do problema que é se a gente levar em consideração que a gente tem aí mais de 200 mil famílias dependendo de uma casa nova não só porque elas não têm condições de ter uma casa própria por meios próprios mas porque de repente elas moram em área de risco ou moram num lugar irregular ou ainda tiveram a sua casa destruída por um fenômeno natural um desastre natural mas é um início é um início porque alguma coisa precisa ser feita já que a gente está tendo novamente no Brasil uma volta de índice de miséria e nós imaginarmos que não voltaríamos a conviver houve um progresso muito grande nesse sentido embora isso muita gente não reconheça não discuta mas houve uma melhoria da qualidade da população da qualidade de renda da população mas a especulação imobiliária a própria crise econômica a redução do poder de compra da população em especial da mais carente tudo isso faz com que programas como esse programa nacional sejam necessários novamente eu tenho uma preocupação também com a própria que esses programas ao serem executados nós temos muitos programas em âmbito nacional vocês estão muito bem aí minha casa minha vida e a gente percebe que esses programas eles vêm desacompanhados de uma política de preparação para esses moradores atingidos ou atendidos em uma condição de vulnerabilidade social maior o que a gente percebe a ausência do acompanhamento do Estado nesses condomínios eu gostaria muito de ver no Estado em que a intervenção não fosse apenas na viabilização fundiária mas também na organização fundiária mesmo que em pequeno número mas com núcleos bem organizados porque senão nós corremos muito risco de transformação em criação principalmente quando vivemos momentos econômicos delicados de que a gente que escape o controle do Estado também o desenvolvimento em torno dessas regiões mas sempre que houver alguma medida política do Estado com relação a habitação transporte saúde e educação eu só vejo aspectos positivos nisso é nós temos também que enfrentar o problema com números reais não adianta você estabelecer falou-se aqui muito bem o Marcelo colocou a questão dos 70 milhões que parece tímido mas a gente tem que dimensionar o problema nós estamos em um dos Estados per capita mais ricos da federação que tem um dos menores índices de pessoas abaixo da linha da pobreza então teoricamente o problema seria mais facilmente equacionado não é porque às vezes você também tem resistência de quem está na outra ponta de não aderir e há sempre aquele compromisso que é difícil de comprovar e a gente tem vários programas em vários municípios de Santa Catarina no Brasil de você ter adquirir esse bem que é um bem da família não é só da pessoa que está adquirindo normalmente fica a escritura com a mulher que é que agrega o lar em torno dela e a responsabilidade de não passar esse imóvel adiante grandes programas habitacionais foram feitos por exemplo na grande Florianópolis alguns deles inclusive na época que a deputada hoje deputada Angela Min era prefeita da cidade que hoje já está no quinto sexto sétimo proprietário daquele daquele imóvel quando a ideia não era essa a ideia era deixar aquele bem para aquela família atender nós também temos uma mobilidade social muito grande Santa Catarina ainda é um grande estado que atrai essa coisa da migração interna nós temos muita gente vindo do nordeste de outras regiões do Brasil que vem se estabelecer aqui sem a devida estrutura quer dizer não vem com emprego vem é bom você ser um estado famoso o estado que traz a riqueza o estado que vende a alegria de ser um estado progressista mas também tem esse tipo de atração social tudo isso tem que ser equacionado eu volto ao mesmo tempo a palavra equacionado que as vezes a gente não consegue só estabelecer a medida a política pública para atender o problema mas verificar o contexto a longo prazo o mestre tocou num ponto que eu acho essencial não adianta nada você construir casas habitacionais e você não ter de certa forma a presença do estado naquele local onde vão ser construídas essas casas seja um grande condomínio seja um condomínio menor porque a gente tem casos infelizmente em muitos locais onde o crime organizado invade e comanda inclusive se ele quiser ele retira a casa daquela pessoa que foi beneficiada com aquele imóvel particular tivemos casos disso em Blumenau em outros municípios aqui do estado inclusive temas de reportagem com repercussão nacional feitas pela imprensa catarinense existem essas estratégias como você disse Roberto colocar a casa no nome da mulher e aí é uma questão complicada porque em tese aquela pessoa que recebeu essa casa deveria ficar lá até ela pagar sejam quantos anos for 15, 30 anos só que muitas vezes você tem situações que a pessoa muda enfim ela vai para outro lugar ou acontece algum quadro na família que tem uma separação e essa casa acaba tendo que ser vendida e muitas vezes ocorrem essas vendas que não são permitidas por lei se dá por meio de contrato de gaveta e aí o objetivo digamos assim do programa habitacional meio que se perde é claro que são situações pontuais mas que devem ser levadas em consideração até para não comprometer a imagem dessas iniciativas repito são muito importantes é no momento uma iniciativa ainda pequena se a gente levar em consideração que são 15 casas por município são 60 municípios 61 mais ou menos mas é um começo de repente a possibilidade até de você construir menos casas é até boa nesse aspecto porque você não vai exigir de repente como na construção de um grande condomínio de casas verticais ou horizontais vai ter que ter escola vai ter que ter posto de saúde é um investimento maior do Estado esse tipo de iniciativa em princípio que está vindo por meio da SMT do programa de ser moradia vai parece mais no sentido de resolver problemas pontuais e por sinal vão ser apontados pelos municípios o Estado só vai repassar o dinheiro os municípios é que vão ficar responsáveis pela execução do programa em suas áreas nas suas respectivas cidades quando eu falo de o acompanhamento do Estado Marcelo a gente tem eu convivo muito com isso aqui de condomínios que foram construídos pessoas que foram tiradas de nós tivemos Cristiúma uma cidade com 220 mil habitantes 219 220 mil habitantes ela tem nós tínhamos mais de 100 áreas invadidas 100 núcleos habitacionais onde tinha lá no mínimo 30 40 famílias morando de áreas invadidas tivemos aquelas áreas de mineração exploradas então favoreceu tudo isso áreas federais que foram invadidas houve inclusive políticos que se elegeram vereadores do município que eram conhecidos porque eles organizavam essas ocupações e essas pessoas passavam a conviver nesses ambientes vieram uns programas do governo federal programas habitacionais e algumas pessoas retiradas desses locais que nunca ao longo da sua história contribuíram nem mesmo com a tarifa de energia elétrica ou da água ou da rede de saneamento muito menos um condomínio ou seja saíram de uma casa de uma área ocupada e foram para um condomínio vertical onde além de água luz tiveram que pagar também a taxa de condomínio ora mas diz qualquer um não precisa não precisa ser um especialista da área para entender que isso não vai funcionar que nós teremos ali ao invés de diminuir a questão da pobreza da miserabilidade pelo contrário ali vai se agravar essa situação porque aí vão se instalar aqueles que vão levar as pessoas que estão ali para o rumo do crime vão resolver problemas parciais e se agrava então se a gente tiver uma ação me parece essa é uma ação mínima para os municípios controlarem já uma situação bem mais dentro de uma realidade com geração de uma expectativa melhor na organização desses condomínios e isso que nós estamos dentro de um contexto mundial hoje o Brasil não foge disso nas áreas de arquitetura engenharia planejamento do conceito do bairro cidade onde o indivíduo não precisa ir longe num raio muito longe da sua casa para ter acesso a educação saúde ter acesso a supermercados enfim farmácias dotar um bairro com estrutura de segurança também para evitar que o indivíduo faça grandes deslocamentos a não ser para onde ele vai trabalhar em algumas cidades no mundo e no Brasil também o indivíduo já vai trabalhar perto de casa até melhora a mobilidade urbana e outros conceitos até de qualidade de vida mas vamos avançando eu acho que o SC Moradias é um primeiro passo primeiro passo para resolver um problema tomara que não seja a solução de um problema para criar outros tantos com tantas variáveis que vocês indicaram aí mas no próximo segmento aqui do edição extra nós vamos falar de um grande brasileiro embora tendo nascido na Alemanha e que está fazendo 200 anos de nascimento Fritz Miller a gente volta depois do intervalo até já edição extra aqui na TVA ou a TV Pública que fala das questões políticas que estão sendo discutidas no parlamento para o bem da sociedade de Santa Catarina e nós vamos falar agora de uma figura que não nasceu no Brasil mas é um grande brasileiro o naturalista alemão Fritz Miller que se naturalizou brasileiro lá no século XIX e foi um dos grandes cientistas da história desse país um homem que era versado em biologia adorava a história natural mas acreditem era formado em medicina nunca exerceu a profissão dele e a Assembleia Legislativa a exemplo do que aconteceu no Senado Federal prestou a sua homenagem ele que veio para Blumenau junto com o doutor Herman Otto von Blumenau mas que acaba sua vida se radicando no desterro hoje Florianópolis quer dizer a parte da ilha de Florianópolis ilha de Santa Catarina onde fica Florianópolis corrijo não existe esse negócio de ilha de Florianópolis existe um acidente geográfico chamado de ilha de Santa Catarina onde fica parte da capital catarinense Florianópolis Fritz Miller é o grande cientista do século XIX no Brasil depois no século XX no início do século XX apareceram Oswaldo Cruz Adolfo Lutz e outros tantos no Brasil mas ele é o grande cientista inclusive participou com seus seus artigos e suas experiências na fundamentação na ratificação de tudo que dizia a teoria da evolução de Charles Darwin também conhecido como Charles Darwin aqui pelo Brasil pela América Latina qual é a importância que transcende séculos 200 anos que a gente está falando de Fritz Miller hoje num mundo que precisa de cada vez mais de estudo científico não é isso gente? a primeira observação que eu faço em relação a essa homenagem que eu fico muito muito feliz que a gente que por exemplo o parlamento catarinense resgate figuras como essa porque isso nos remete a olhar a a nossa história a gente a gente convive eu sou gaúcho de nascimento o gaúcho consegue ser mais bairrista ele consegue comemorar uma revolução farroupilha que não atingiu exatamente o objetivo da qual ela foi criada nós temos aqui tantos eventos como a guerra do contestado Santa Catarina me parece República Juliana que é a nossa variante da revolução farroupilha então muito bem observado Roberto e eu acho que a primeira observação que eu faço é um resgate desses personagens que tiveram essa história tão importante há uma razão muito grande há um orgulho catarinense também nesse viés aí acho que nessa homenagem a gente pode mexer um pouco também com esse bril catarinense em homenagens como essa que está sendo feita aí pela Assembleia Roberto a Assembleia as pessoas em geral acham que a Assembleia o Poder Legislativo só tem como atribuições legislar fazer leis e fiscalizar o Executivo mas está também entre as atribuições do Poder Executivo realizar esse tipo de evento de homenagem para lembrar de figuras importantes na história de Santa Catarina e o que aconteceu essa semana foi a coroação de algo que já vem há algum tempo porque essa iniciativa de se lembrar dos 200 anos de Fritzmiller é algo que já vem de algum tempo com iniciativas que surgiram muitas vezes de forma isolada e que a Assembleia procurou dar uma certa visibilidade para elas tivemos iniciativas aqui em Florianópolis e também em Blumenau onde viveu o Fritzmiller e que a Assembleia procurou dar uma visibilidade a essas iniciativas por meio dessa sessão especial realizada em homenagem a ele é essencial a gente mostrar para o catarinense para a população em geral essas figuras tão importantes para a nossa história até porque sem ela a gente não consegue entender muitas coisas que acontecem hoje você precisa de certa forma reverenciar e lembrar a história para poder entender muito do que a gente vive hoje e o Fritzmiller como já foi dito tem um papel fundamental digamos assim na parte prática se é que a gente pode usar esse termo da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin ou como que é a pronúncia mesmo Charles Darwin pois então eu vou ficar devendo essa pronúncia mas eu vou continuar com o Darwin fala Charles Darwin fora do Brasil ninguém sabe o que é pois é mas é algo importante nesse sentido e não só de personalidades como o Fritzmiller a Assembleia eventualmente relembra de pessoas que tiveram passagem muito importante no nosso estado faz com frequência com a figura de Antonieta de Barros que é uma mulher muito importante no seu tempo ainda é hoje nessa necessidade de a gente ampliar o espaço não só das mulheres na política mas também dessa ampliação do espaço da mulher negra da mulher pobre em qualquer setor da nossa sociedade seja na política seja em qualquer outro segmento e acho que foi um ponto positivo da Assembleia nesse sentido de lembrar de uma figura tão importante tomara que tenhamos com constância essa celebração para que a gente não se esqueça dessas figuras importantes como foi o caso de Fritzmiller o brasileiro Fritzmiller porque se ele se naturalizou brasileiro ele virou brasileiro jamais retornou à Alemanha e um dos últimos momentos da vida dele intelectual ele que era um grande intelectual mesmo não foi só revolucionar a biologia ele deu aula de matemática no Liceu do Desterro olhem só ainda dividiu os conhecimentos que tinha com a sociedade de Santa Catarina vale todo nosso apreço todo nosso culto histórico de uma pessoa que teve uma passagem tão importante que não se restringiu a ficar no século XIX na história de Santa Catarina mas entrou para a história da humanidade infelizmente pois não não eu imagino que homenagens como essa sejam também a oportunidade e o Marcelo tocou bem a Assembleia Legislativa tem um papel de representatividade da população catarinense em vários aspectos não apenas na criação de leis na fiscalização ela é ela é a representação da sociedade catarinense e eu creio que muitos professores desse momento estejam aproveitando a oportunidade para estudar para trabalhar com figuras que tenham dessa maneira contribuído aqui com o nosso estado o avô o pai de Fred Spiller criou a primeira escola de química na Alemanha ainda eu acompanhei durante essa sessão aspectos interessantes então estudando acho que é uma boa oportunidade também para que os nossos educadores busquem e chamem a atenção dos nossos alunos para figuras como o Fred Spiller agradecendo a figura de Marcelo Espinosa nosso colega jornalista da TVAL e também de João Paulo Messer da NDTV de Criciúma e também da Rádio Eldorado só fazer uma digressão histórica que é importantíssima nós estamos saudando nós estamos relembrando elogiando cultuando a memória de Fritz Miller esse grande brasileiro nascido na Alemanha grande naturalista um homem da biologia mas também das ciências e não esquecendo que o Brasil este ano está fazendo 200 anos de independência olha a relevância de Fritz Miller telespectadores que acompanharam até agora o Edição Extra muito obrigado pela presença de vocês e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá o Edição Extra e o Edição Extra A CIDADE NO BRASIL